Como o pedido de vocês é uma ordem, estou aqui de volta para analisar as atuações de Johnny Walker que desligou Justin Lede em questão de segundos e Charles Dubron que finalizou o sueco David Teimor isso tudo no UFC Fortaleza do último sábado, que rolou claro no Ceará começando pelo meio pesado, Johnny Walker tem um total de 2 minutos e 13 segundos de trabalho nas duas lutas que fez no UFC, ele é um de apenas três homens que conseguiram bônus de performance nas duas primeiras lutas que fizeram na empresa, são aqueles 50 mil dólares extras né que deixam a família feliz e trazem das sombras aquele primo que estava sumido e é muito fácil entender porque o Johnny está enchendo os olhos de muita gente ele é um cara extremamente calmo, parece que ele está caminhando no parque feliz na vida com um sorriso no rosto lembra muito do Alex Cowboy entrando no octógono, um cara que está se divertindo ele não está indo para o octógono com aquela mentalidade de vou para morrer, aquela coisa pesada ele vai calmo e isso tudo influi na sua atuação a movimentação dele é uma coisa muito fluida, não é mecânica, não é uma coisa coreografada ele parece que está se movimentando de forma livre tanto que o golpe que encerrou a luta foi um chute rodado que ele tentou acertar o calcanhar na cabeça como não pegou, ele voltou com um soco rodado, mas parecia que aquilo ali foi de improviso né e é um cara extremamente criativo também é difícil, é uma qualidade rara você não deixar toda aquela energia, toda aquela gente te olhando te consumir por dentro né, devorar os seus ânimos e você ficar ansioso, preocupado o Dana White falava isso muito sobre o Ben Henderson que é o único cara que ele diz que cochilava no vestiário antes da luta e você tinha que acordar ele para ele entrar no octógono e foi campeão do mundo o Johnny obviamente é um striker muito bom, muito jovem, tem apenas 26 anos de idade já tem bastante experiência para essa idade, 19 lutas profissionais e está apoiado por uma grande vantagem física, que são 2,8 metros de envergadura o John Jones é a maior envergadura de todo o UFC, tem 2,15 metros então o Walker está muito perto do John Jones nesse aspecto por exemplo, o Alexander Gustafsson, que foi talvez a luta mais difícil da carreira do John Jones que conseguiu tocar ele de verdade, tem 2,03 metros de envergadura então o Walker tem mais ainda e aí começa a empolgação e toda aquela matemática que nunca dá certo o pessoal falando, bom, ele nocauteou o Khalil Hontri, que nocauteou o Gokansaki o Gokansaki é o melhor striker no papel do UFC então ele é o cara para bater o John Jones a verdade é que a gente viu muito pouco dele no UFC claro, por mérito dele, ele disse isso em entrevista pré-luta para o Thiago Sampaio, colunista do 6º Round essa entrevista está lá no nosso Instagram o link é o primeiro aqui na descrição ele disse exatamente isso vocês ainda não viram nada, vocês não viram o meu trabalho no UFC ele até brincou pós-luta em entrevista para o combate dizendo, pô, eu queria que tivesse sido mais para vocês me verem lutando mais tempo e tal para vocês verem que eu tenho outras habilidades também é mais ou menos como borrachinha a gente ainda tem um ponto de interrogação sobre a defesa de queda dele sobre como ele é por baixo no chão sobre como é que ele é em viagens mais longas mas claro, mérito dos caras mas calma e prudência nunca é demais o nível dos caras que o Johnny Walker pegou até agora ainda é bem baixo ele não pegou nenhum cara sequer perto do ranking ele já foi finalizado pelo Clidson de Abreu que assinou o contrato com o UFC agora e vai lutar na mesma categoria ele já foi nocauteado pelo Wagner Caldeirão que teve nessa categoria e acabou demitido do UFC deixem o cara se desenvolver no evento fazer todas as etapas responder as respostas provar que ele é bom em um setor ele é bom em outro e dar tempo dele maturar e evoluir tecnicamente porque ele ainda é muito jovem até firmar direitinho as regras do evento na cabeça parece ser uma boa se aquele tiro de meta tivesse explodido no rosto do adversário no sábado ele tinha perdido a luta por desclassificação se olha pro ranking, por exemplo o 15º e o 14º são o Nikita Krylov e o Misha Circo 9 dois excelentes grapplers dois caras que podem testar o grappling do Johnny Walker botar ele pra baixo ver se ele consegue fugir das finalizações são duas lutas no papel bem complicadinhas pra ele vamos ter calma vamos deixar o rapaz se desenvolver dar tempo ao tempo que aí sim, sem tirar a planta pela raiz ele pode vir a ser uma coisa muito interessante por outro lado, essa categoria como a gente sabe é extremamente rasa e o Johnny Walker tá empolgando tá fazendo barulho tá capturando a atenção das pessoas faz a dança da minhoca zoa um, zoa outro é carismático tem o dom da palavra é um bom comunicador então pode fazer esse trajeto de uma forma um pouco mais expressa a gente viu recentemente o Anthony Smith com três vitórias consecutivas já tá enfrentando o John Jones pelo cinturão o próprio Thiago Marreta com uma vitória sobre o Jimmy Manoa já tá meio que num title eliminator contra o Ian Blakovic mas antes de falar em John Jones em Gustafsson em Cormier esses caras que já estão extremamente consolidados vamos aproveitar o momento parabéns Johnny Walker e muito ansioso pra sua próxima atuação e sobre o Charlinho do Bronx hora a hora o cara finalmente tá ficando bom em pé depois de tantos anos treinando lá na Chutebox São Paulo com o Diego Lima né que foi o treinador que criou o Thomas Almeida o Lucas Mineiro entre outros atletas que são bons em pé o Charles do Bronx tá definindo uma luta em pé porque por mais que ele finalizou o que definiu a luta foi aquela cotovelada lá Anderson Silva como ele mesmo disse que vazou a guarda do David Teymour e deixou ele completamente groga e a partida ali foi só embalar a criança o David Teymour não é qualquer um não muita gente esperava muita coisa dele ele tava 5-0 no UFC atropelou Dracar Close Lando Vanata é um campeão europeu de Muay Thai um cara muito duro em pé e o Charlinho atravessou ele desde que voltou pra categoria até 70kg tá 4-0 com 4 finalizações e passou por caras considerados como Jim Miller Clay Guida Will Brooks ex-campeão do Bellator e agora o David Teymour com mais essa finalização Charlinho chegou a 13ª disparado o homem que mais finalizou lutas na história do UFC já tinha passado o Royce Gracie o Damian Maia deu uma encostada empatou com o Royce mas o Charlinho meteu mais uma na frente então já é um lutador histórico já vai estar ali nos registros do UFC e ainda reproduziu com isso uma frase muito curiosa pós-luta que é abre aspas eu não sou o melhor mas sou o número 1 e corrobora com o que eu tava dizendo Charlinho com 1,79m de altura e 1,90m de envergadura não é peso pena ele tava subaproveitado desidratado sem força e sem energia na categoria de baixo ele tem que investir em hipertrofia ou botar uma carcaça ficar mais forte pro peso leve e diminuir os buracos os seus problemas na trocação ele tem problemas conhecidos com a sua guarda que é bem vazada o sistema defensivo dele em pé tem alguns buracos que ele pode melhorar claro mas quando ele for melhorando a gente viu contra o Davis e Taylor ele afiar as mãos os cotovelos os chutes as ajoelhadas e ele passar a ser um problema em pé também vai ser muito ruim lutar com o Charlinho porque no chão é problema a todo momento mesmo se você botar ele de costas pro chão e se em pé não for um refúgio contra ele como foi pro Paul Felder pro Donald Cerrone pro Max Holler pro Anthony Petsch e companhia ele tem uma margem de crescimento muito interessante olha que o Charlinho depois de ter feito tudo isso no UFC tem apenas 29 anos então olho nele agora apesar da boa série o Charlinho nem top 15 é mas ele fez 4 lutas em 8 meses funcionário padrão finalizando todo mundo e merece uma colher de chá ele pediu o Kevin Lee no UFC Miami que vai ser no dia 27 de abril o Kevin Lee é o quinto do mundo não sei se o próprio Kevin Lee toparia dar um passo atrás contra um cara desranqueado e é certamente uma luta muito dura o Kevin Lee que é um baita a gente viu o Kevin Lee contra o Edson Barbosa por exemplo mas pelo menos o Charlinho podia pegar ali o 15º o 14º que tem aí o Dan Hooker que é o 15º que perdeu recentemente pro Edson Barbosa tem o próprio Alexander Hernandez que foi nocauteado pelo Donald Cerrone e o Francisco Massaranduba uma luta entre brasileiros o Massara venceu o Evan Dunham e é o 14º do mundo mas esses são apenas os meus 2 centavos sobre as atuações do Johnny Walker e Charles Dubrão que são sem dúvida dois bons valores que o Brasil tem aí a médio e longo prazo e o que vocês acharam da atuação deles comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha rolaram 3 resenhas sobre o UFC Fortaleza a luta do Demian a luta do José Aldo e a luta do Marlon Moraes são os últimos vídeos aqui do canal e nessa segunda-feira vai ter um podcast eu e meus amigos colunistas do 6º round vamos debater todo o evento então fique aqui conosco um grande abraço e até a próxima